Galera, no vídeo de hoje eu irei fazer uma trollagem muito legal usando o mod de raio-x Isso mesmo gente, dá só uma olhada O que acontece se eu apertar esse botão? Olha só, eu consigo ver todos os minérios que tem embaixo da terra, inclusive diamante Então eu vou chamar o meu amigo Kira pra fazer uma trollagem, uma batalha de quem encontra mais diamantes primeiro E aí eu vou encontrar muito mais do que ele, porque assim fica mais fácil né? E depois no final, vamos ver qual vai ser a reação Só que antes de começar, já deixa o seu like e se inscreve no canal se você gosta de trollagens Então faz isso, deixa o like e se inscreve, porque só assim eu vou trazer mais pro canal Agora chega de enrolação e vamos que vamos, que eu vou lá chamar o Kira e eu já volto Então Kira, eu acho que a gente já tá preparado pra começar essa batalha Dá só uma olhada na picareta que a gente tem, hein? Nossa Julinha, com essa picareta aqui a gente vai conseguir cavar muito, muito, deixar muito minério top É, pois é, a galera vai ver quantos minérios a gente consegue encontrar com essa picareta aqui É a mais forte que dá pra fazer aqui no Minecraft, né? Que no caso é de Dederite com eficiência 5 Meu Deus, é a mais forte de todas Pois é, então é o seguinte, nós teremos 5 minutos pra encontrar os minérios valendo a partir de... Agora, valendo, Kira Bora, bora, bora Dessa vez vai dar bom, eu vou conseguir ganhar esse vídeo Tá bom, tá bom, vamos ver, hein, vamos ver quem consegue encontrar mais Hoje eu estou motivado Tá, vamos ver então Já que estamos ali na montanha Vai ser na mesma pontuação lá, o carvão vai valer sim, três, aquele esquema Como é que é? Nem lembro mais Acho que o carvão vale três, aí o... Diamante vale dez, né? É, diamante é o que mais vale Tá, então é o seguinte, carvão vale um ponto, ferro vale dois, né? Isso, aí o lápis lazuli e redstone vale três E o ouro também, né? Sim, e aí eu acho que... E o diamante vale dez Isso, é esse mesmo Então tá, fechou Tá, eu vou cavar essa carvão aqui mesmo Nossa, eu já encontrei bastante minério, hein? É, mas e como a gente vai se encontrar depois? A gente vai ter que dar TP, né? É, depois a gente dá TP, a gente faz pra acelerar isso aí Beleza, beleza, demorou Tô pegando bastante coisa, hein? Tá, eu também, hein? Se fosse você, tomaria cuidado Ah, tá, quero ver Eu tô pegando muita coisa com essa picareta top aqui Hum, tá Hum, adivinha quem achou diamante? Quê? Achei diamante Mano, mentira A gente ficou aqui, acho que uns dez minutos quase Eu encontrei, tá vendo? Sorte demais dessa vez, hein? Meu Deus, como assim? Também não sei, viu, Kira? Eu acho que dessa vez eu nasci pra ganhar Ah, eu perdi até a diferença Eu não vou achar diamante nesse vídeo Será? Tô cavando muito pra baixo Ah, mas eu contei pouco por enquanto Ah, mas é É, eu posso, tipo, tirar a diferença nos ouros Nos ferros Nas ferros É, lá pra azul É, mas eu não tô encontrando nem ferro, sabia? É sério? Nem ferro? Nem ferro Aí é complicado, né? Júlia, posso pegar a tocha no Game Watch? Ah, pode Tá bom Pode pegar a tocha Criative, vou pegar aqui a tochinha Meu Deus Eu tenho que achar um diamante pra competir com vocês Senão eu tô lascado Não é Vamos ver, né? Às vezes eu também nem acho tanto Mas eu já achei bastante redstone também E lápis lazuli Sério? Aham É que eu achei uma caverna muito boa Eu não achei caverna Tô tendo que cavar, entendeu? Eu não achei nada de caverna ainda Ah, caramba, Kira Então você tá com azar mesmo Com muito azar hoje Aí é complicado Ah, eu finalmente ferro, pelo menos Mas é que quando você é um bom minerador Você acha diamante fácil Mas no outro vídeo você também não achou Então você foi ruim no outro vídeo Ah, não Mas é que eu aprimorei as minhas técnicas Mas Calma aí Quer dizer que você ficou treinando Pra gente jogar esse desafio hoje de novo? Talvez Ah, Julinha Já entendi porque você quis gravar o mesmo vídeo É, tá vendo? Quis fazer o desafio de novo Você treinou muito pra fazer o negócio dele Muito rápido assim É Nossa, acredita que eu achei mais diamante? Hã? Uhum Não, mentira, mentira Você tá zoando Não, eu não tô No final Quero ver se você tá com esses diamantes todos mesmo Você tá fazendo isso, sabe por quê? Só pra eu desanimar e desistir Ah, imagina Eu não tenho nenhum Tá, acho que eu não tenho nenhum É, eu não duvido não, sabia? Hum Você pode tá usando de uma estratégia Sabe o que a gente pode fazer, Okira? O quê? A gente nem falou da esmeralda, né? A esmeralda pode valer oito? Não, a esmeralda tem que valer mais que diamante Mas por quê? Você já pegou alguma esmeralda? Não, só tô comentando Ah, então pode Porque esmeralda é muito raro Sim Esmeralda é quase impossível de achar É verdade Então, por isso eu tô falando Então acho que esmeralda vale 15, hein? 15? É, 15 pontos Meu Deus, tu usa uma esmeralda Rápido, urgente Aí é fácil, hein? Faltar um minuto Aí eu consigo virar Porque eu não tô conseguindo achar muita coisa não, Julinha Só se eu achar uma esmeralda agora Umas duas esmeraldas, sei lá, né? É, é verdade Se você achar uma esmeralda Você consegue me passar Porque eu achei muito diamante Quê? Como assim muito? Você falou pra mim que você achou dois? Não, eu achei duas vezes, né? Ai, meu Deus Eu não achei nenhuma Eu não tô achando nada, mano Eu achei menos que daquela outra vez ainda Que aquela vez Eu ainda achei uma caverna Agora nem isso É, aí é complicado, Kira Ah, Julinha Depois você me ensina como é que você fez, mano Eu ensino, ensino Não se preocupe Pra virar minerador assim? É, não se preocupa que você vai saber, Kira Vou, é Porque hoje você tá perfando, né? Vamos ver Você não vai acreditar O quê? Eu acabei de achar uma esmeralda Não, não Julinha Achei duas A galera tá vendo que você não tá pegando em game mode não, né? Não, não tô pegando Tô gravando depois Você vê no vídeo Não é possível E peguei duas E acabou o tempo O quê? Ah, acabou, tá bom Pera aí que eu vou te dar TP Beleza Aí Eu perdi Vamos ver Cadê? Vamos colocar um baú no chão Deixa eu fazer um baú aqui Eu tenho madeira Faz aí, faz aí Você já acha que você perdeu? Já Tá complicado assim Se você achou o que você falou que você achou Não tem como eu disputar Tá, então põe tudo que você achou nesse baú aí Quase nada Isso aqui, ó Dá até dó de vir, Julinha Não achei nada Deixa eu ver Tu só achou isso? É o quê? 64 redstone 63 lápis azul E 2 Não 32 já Não, pera aí O que que você Como é que você Onde que você fez isso? Cadê? Cadê? Me mostra Eu te trollei Hã? Como é que eu não? Eu tô usando hack Hack? Que hack, Julinha? Tô usando hack de raio-x Ah, eu consigo ver Quer ver? Que nem aqui Ah, se liga Aqui tem carvão Dá só uma olhada Mano, como assim, velho? Ah, não Você quer achar esmeralda? Vem cá, Kira Me segue Ah, mano Não acredito Me segue, Kira Me segue Pera aí Ah, que é esse, mano? Olha isso Aqui Calma aí Aqui Não, não Esmeralda Aqui tem mais uma Já precisa saber Onde tá tudo? Aqui, ó Outra Mano, não Não acredito, velho Como que pode Um negócio desse? Ai, ai É só pra zoar É só pela trollagem É claro Que eu não vou usar isso sempre, né Kira? Porque senão não tem graça Ah, descobri como é que você treinou agora, né Galera, então essa foi a trollagem com o Kira Lembrando que é tudo uma brincadeira Não usem hack no Minecraft, né, Kira? É isso mesmo Não pode não É só pra zoar aqui nós E esse aí é tipo um hackzinho, né É, é só pra gente É, não É só pra gente brincar aqui Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado da trollagem Se você gostou, deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Se inscreve No canal do Kira também É isso Dá tchau aí, Kira Tchau, tchau, galerinha Valeu Falou E tchau 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 Tchau